Foi numa festa de gado, conheci uma mulher Daquelas que o cabra olha e logo ele já quer Era uma loira abrumada, mas andava acompanhada De alguém que eu não sei quem é Daquele dia pra cá, meu pensamento não para De pensar naquela dona, tão bela uma joia rara Penso nela noite e dia, mas o que eu mais queria Era mesmo ser aquele cara Mas como um vaqueiro espesso, não fica se lamentar Arranjei uma maneira dela me aproximar E descobrir o seu nome, pegar o seu telefone Sem o cara lhe notar Perguntei a um amigo Se ele a conhecia Ele falou mais ou menos Mas que me descobriria Nem que fosse a qualquer preço Seu nome, seu endereço Mais tarde ele me daria Com o endereço em mãos Diante tanta beleza Eu tive que ir pra casa Mas tinha grande certeza Que ao dormir e acordar Eu ia telefonar Ou lhe fazer uma surpresa Selei meu cavalo branco Fui direto à casa dela Logo de manhã bem cedo Pensei em namorar com ela Expressar meu amor profundo Mostrar para todo mundo A minha mulher tão bela Chegando na casa dela Fiquei impressionado Tão linda e tão cheirosa Feito um jardim perfumado Como pode alguém fazer Um outro alguém esquecer De vez todo o seu passado Até meu cavalo branco Achou a loira gostosa Prestava muito atenção Ouvindo a nossa prosa A confissão de um raqueiro Me declarei por um feiro Pra loira maravilhosa Tão meiga e tão cheirosa Uma rainha no trono Com toda a delicadeza Fez-me sentir no abandono Agradeceu a atenção Mas é que o seu coração Pertence a outro dono As minhas pernas tremeram Meu mundo ali desabou Jurava que aquela dona Seria meu grande amor Só pensava em ir embora Bem ali naquela hora Meu sonho se acabou Ali naquele momento Fiquei desorientado Pois nunca levei um fora Tão bem diplomaciado Fomos embora pra casa Com o peito queimando em brasa Sofrendo e apaixonado Até meu cavalo branco Ficou mal naquele dia Ao ver a minha tristeza Não sabia o que fazia Ficou com pena de mim Ao me ver sofrer assim Por alguém que eu nem conhecia De volta pra nossa casa Pensei um pouco e parei Eu e meu cavalo branco Com ele desabafei Vi que ele estava chorando Fui logo lhe abraçando E com ele também chorei Percebi que meu cavalo Também chorava uma dor De uma égua que não lhe quis Ou uma égua que lhe deixou Dali partimos refrando Eu e meu cavalo branco Os dois chorando de amor Às vezes eu me pergunto Por que que a vida é assim Choro por quem não me quer Quem não quer O chora por mim E com meu cavalo branco Nós vamos seguindo em pranto Em busca de um amor Enfim E assim vamos seguindo em frente Vou com Deus em nossa frente Em busca de um amor E assim vamos seguindo em frente E assim vamos seguindo em frente